Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sábado. Vamos lá acompanhar mais um sábado. Agora é quase 3 horas da tarde, não sei se eu falei, quase ou já é 3 horas. E vou gravar esse restinho sábado pra vocês, fui na minha mãe almoçar. Gente, fui numa aventura, fui de bicicleta, a bicicleta da minha irmã e a cadeirinha do meu sobrinho, né? E gente, eu tenho uma novidade que eu vou falar pra vocês. Sabe o canal Vida2Meio? Vou deixar o link aqui, sempre tem o link, ela é parceira aqui do canal. Gente, ela tá com novidade lá, ela tá reformando a casa dela, então vamos lá ver como tá reformando a nova casa dela. Diário de construção, eu vou deixar linkado o diário aqui, o vídeo é só vocês clicar no link, vai direto lá. Gente, não esquece de deixar o like no vídeo dela, se inscrever lá no canalzinho dela e hashtag... Ai que susto, recorde, que susto. Hashtag VimPelaRafa, tá bom? E tem um canal também da NetDicas e Receita, é um canal de receitinha. E o canal da Duda, é um canal novo aqui de parceira, vou deixar os 3 canais linkados aqui. O canal da Duda, gente, tem DIY, sabe do que? Não sei se é assim que fala. De chinelo, sabe aquele chinelo que tem bordado? É sandália. Ela faz sandália, chinelo. Então vai lá, gente, tem vídeo bem legal, assim, diferente, tem blog, tem DIY, igual eu falei. Então vamos lá conhecer o canal dela e, gente, graças a vocês, vocês ajudaram a bater 500 inscritos. Aliás, mais de 500 inscritos, ela tava com 491, ela tá com 516 agora no momento, nesse sábado que eu vi. Faz pouquinho tempo que eu vi. Então, e vamos ajudar também, gente, a NetDicas e Receita, o canal de receitinha. Vocês vivem pedindo receitinha, então tá lá no canal dela, várias receitinhas legais. E também tem receitinha, né, pra esse final de ano. Muitas receitas diferentes pra vocês fazerem aí pra família, amigos. Bom, gente, fui na minha mãe, daí eu vou mostrar a bicicleta que tá aqui atrás. Pra vocês verem. Ó, gente, tá aqui, ó. Eu tenho que lavar aquele... Pera aí. Lavar esse espuminha, esse cadeirinho, eu tenho que dar uma lavadinha nela, ó. A bicicleta da minha mãe aqui. Ó como tá aqui, gente. Pede que você... Aí, essas roupas aqui, gente, ó. Eu coloquei pra doar. Dizem minha prima que quer. Não sei, né, só vai realmente querer, né. Ó a minha prima que eu fui ontem. Aqui é a sapatinha, ó. Mas tem que lavar pra usar. Aí eu já andei arrumando, ó. Guarda a roupinha da Maria, ó. Aí, pra vocês, parece que tá uma bagunça, gente. Mas não tá. Falta do meu esposo arrumar, né. Nem vou mostrar. Gente, essas coisas aqui, logo eu vou mudar. Pra quem não sabe, eu vou mudar, né, pra casa nova. Já que vocês vão ver... Vocês não vão ver mais coisas amontoadas, tá, gente. Vocês podem ir arrumando a mudança, colocando no saco. Gente, pior ainda eu colocar no saco. Daí fica o negócio no meio da sala. Já tá amontoada, né. Vamos deixar do jeito que tá mesmo. Quando mudar, daí eu gravo tudo pra vocês. Diário de mudança. Né? Aguardem. Qualquer momento pra eu soltar um vídeo. Ó, gente. Mudei. Tô mudando. Nã-nã-nã. Né? E... Eu já fiz tudo o serviço meu. Fiz tudo, gente. Todo bom. Agora eu vou editar um vlog. Porque, olha, faz dias já. Faz dias. Eu fiz dois dias que eu coloco no vlog. Gente, o cabo da câmera tá com sério problema. Ó, uma vez eu tava ali. Aí o cabo deu um mau jeito, né. Ali no computador. Aí, gente, agora é difícil carregar, né. Tem que usar as gambiarra. Deixei a manhã inteira. Não conchegou. Então, eu vou ver se carrega no computador. Que tá um coisinho só. Um pouquinho só de bateria, só. Se carrega ali no computador. Ó, o climatizador, gente. Eu vou trocar aqui. Esse dia eu andei limpando aqui. Que dá até pra desenhar. Tirar. Eu vou trocar. Ó. Gente, olha só como que a água suja. Essa água a gente troca. Lava. Entendeu? Olha só como que suja. Como que vem coisa do ar. Compra, gente. Eu recomendo muito. Tem gente que falar. Ah, o climatizador não presta. Ou não refresca, gente. Mas não vai se iludir. Que climatizador é como um ar-condicionado. Não é um ar-condicionado. O ar-condicionado, você entra. Tá gelado no ambiente, né. Dependendo da temperatura. O climatizador, ele é só pra refrescar o local que você está. O momento ali, você. Ele fica jogando um arzinho gostoso. E quando o meu é umidificador também. Ele joga um sereninho, sabe. Gostosinho. Mas não molha o chão, tá, gente. Não chega a molhar. Então, eu vou jogar essa água aqui, ó. Vou lavar. Trocar a água do climatizador, ó. Compra, gente. Que essa aqui era a poeira que era pra gente estar espirrando ou, né. Dando alergia. Olha aqui. Tá na água. Porque ventila, né. Conforme ventila. Como o climatizador... Eita. É o ventilador também. Ele pega a poeira do ar e puxa a água. Entendeu? Quando eu não tinha isso aqui, eu pegava uma bacia e colocava de barra da cama. Assim, adiantava mais ou menos, né. Não adiantava muito porque, né. Gente, lavei meus véus hoje, ó. Lavei todos meus véus, ó. Quatro, né. Peraí. Ó, outra. Um da Maria. Um quando a Maria ficar mais grandinha, ó. Esse aqui. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Agora eu vou lavar esse aqui, ó. Minha máquina trabalhou, hein. Hoje. Hoje, ontem. Ai, gente. Queria que vocês me vissem. Mas a bateria da câmera tá no fim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Mais ou menos, né. Ó, joga a água aqui, ó. Tá suja, gente. Muito suja, cara. Então, eu faço assim, ó. Jogo a água aqui. Essa água. Lavo aqui, ó. Pegar sabão. Eu vou lavando aqui, gente. Vou pôr essa câmera pra carregar. Mas antes, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem, né, a minha irmã foi embora. Aquela que morava com a minha mãe. Foi embora. Pra cidade onde ela morava. É Itapuá. E, gente, eu ficava saudade, né, da minha irmã, do meu sobrinho, né. Vocês viram muito ele no vlog, né. Muita saudade, mas ela foi lá, né. Graças a Deus. E é isso. Eu ficava com saudade. Ela foi embora. Né. Onde foi o último dia. Onde foi a despedida dela. Mas é isso, né. A vida é assim. Queria, né, queria que, ó. Minha mãe estivesse morando aqui do meu lado. Minha irmã. Né, mas... É isso da vida, né, gente. Se vocês não vêem mais ela no vlog, ou meu sobrinho no vlog, é porque eles foram embora, né. Pra uma cidade bem noja daqui, gente. De ônibus leva 12 horas. Itapuá, sabe. Quem mora aí sabe. Da onde que eu tô falando. É porque o ônibus para. Se for de carro, é bem mais rápido, né. Tem que parar também, né. Não vai aguentar viajar, né. Tem que ter os carros. Mas é isso, gente. Sabe daqui a pouco, porque... Vou lavar ali, ainda. Tá vendo? Vou lavar aqui com buchinha. Vou pegar buchinha lá dentro. A água que eu usei, ó. Vou deixar aqui, né. Se tiver alguma poeira aqui, ó. Já lavei tudo aqui hoje, ó. Mas se tiver poeira mais tarde, joga aqui também. Até daqui a pouco. Gente, tô aqui, ó. Vou editar vídeo agora. Coloquei as roupas da Maria pra lavar. Porque... Ai, já tinha um tantinho bom, sabe. Não vou ficar deixando juntando muito, não. E... Tipo, no sorvete de leite condensado, ó. Muito calor, ó. Troquei a água do climatizador. Né, como vocês viram, tava suja aquela lá. E coloquei gelo. Uma peça sola de gelo. Ali. E a água gelada também eu coloquei, tá, gente. Lavei bem lavadinho. Gente, todo dia troca. E todo de água tá suja mesmo. Vocês veem que aqui é poeira. Então... Olha, tá bem gostosinho agora. Hum. Bora editar. Hum. Coloquei aqui, ó. Pra me editar do lado da cama. Vamos editar, né. E... A câmera vai continuar carregando, tá, gente. Ah, vamos bater aí 200 comentários, hein, gente. Vamos lá, hein. A saga dos meus comentários. Eu vou ver quem comentou nos últimos vídeos. Meu, bastante. Vou mandar beijo. Se eu não esquecer, tá. Eu mando beijo. Continue comentando, gente. E recomendando o vlog, tá. Pra mim mandar beijo, tá bom. A hashtag de hoje é sorvete gelado. Vamos ver se você chegou até esse meio de vídeo. Gente, levantei. Tá muito calor, gente. Me desenho de corte. É... Agora eu vou fazer uma torradinha, ó. Aqui. De pão de padaria mesmo, ó. Aqui no canal há muito tempo. Nem sei se eu tirei o vídeo daqui. Mas bem no comecinho do vídeo do canal eu fiz um vídeo. Como eu faço torrada. Tem uns pãezinhos aqui. Já liguei ali o forno, ó. Então eu vou untar a forma com um pouquinho de margarina aqui. Senão vai queimar a forma, tá, gente. Então eu vou pegar um papel aqui. Ó. Arrumei bem arrumadinho aqui hoje, gente, ó. Então eu peguei um papel e eu vou untar a forma, ó. Eu vou untar a forma. Essa forminha mesmo, pequenininha, ó. Tá vendo? Nem sei se dá tanto pra vocês verem, gente. Agora deu, né. Oi. Oi. Vai trabalhar. Ó, gente. Vou passar aqui, ó. Ai, passei muito. Só pra não queimar mesmo. O pão fica meio gostosinho daí, ó. Tá vendo? Pra não queimar a forma. Porque se não passar, gente, pode queimar. Pode ficar ruim. Ó. Eu vou fazer em pedacinho, sabe? Assim. Assim, ó. Tá vendo? Fazendo assim. Gente, ó. Fiz uns farelinhos aqui, mas não tem problema. Ó, o forno forno. Espero que esteja desligado. Porque esse forno meu, gente, é meio doidinho, sabe? Ó lá, ele desligou sozinho. Tava ligado. Fiquei um segundo segurando. Que ele é daqueles de segurança, né? Espero que tem que ficar segurando. Mas vou ter que ligar ele de novo. Mas já volto. Vamos ligar esse forno, gente. Ah. Ai, meu dedo. E... Ué. Sabe que ligou? Ligou nada. Vai ficar alguns segundos segurando. Que esse forno me engana. Gente, dá vontade de nem pôr aqui. Dá vontade de pôr lá fora no sol. Não é porque lá tá mais quente do que o forno. Pronto, ó. Ali, tá mostrando que tá ligado. Vocês tão vendo? Negocinho azul. Não dá pra vocês verem, né? Mas tá ligado. Esperar ficar pronto e vir mostrar pra vocês. Gente, vou mandar beijo pra todo... Não pra todo mundo, né? Pra algumas aqui que comentou no vídeo de... Nem sei que vídeo... É, dois dias atrás, ó. Pra Bárbara, né? Vida 2,5. Ela é nova parceria, gente. Vamos lá conhecer o canal dela, tá? E a Eliana, Ana Paula Mendes, Patrício, Maria José, Mariana. Ó, gente. Tanto que ela comentou. Nossa. Obrigada. Fiquei feliz. Olha só. A Selma Félix. E... Tá bom, gente. Daí... Tô vendo quem for aqui comentando muito, muito, muito. Hoje eu mandei bastante beijo, né? Pra leitoras aí. Que eu não respondi o comentário desse vídeo. Mas... Quero ver quem vai comentar mais aí, hein? Pra eu continuar mandando beijo. Passar pra três pessoas. Porque se eu for mandar beijo pra todo mundo, gente, é muita coisa. Aí eu vim aqui fora, mas... Eu não vou abrir o portão. O portão tá trancado. Pular o muro. Coloquei esse tapete em cima da máquina aqui, gente. Ó. Agora eu vou tirar que eu vou... Já lavou roupinha da Maria. Tá bem? Nossa, que cheirosa. Tá bem cheirosa as roupinhas. E bora estender. Vou tirar essas aqui do meu esposo, né? Ó. Tirar essas assim. E vamos estender roupas. Da minha baby. Bora lá. Comigo. Lavei, gente, essa... Bolsinha da Minnie. Né? Que eu sempre uso mesmo. Eu uso muito ela, sabe? Pra pôr nas costas. Mas agora que eu andei de bicicleta, é muito bom, sabe? Lavei meu tênis. Olha, gente. Tá aqui no sol. Né? Ó. A causa do meu esposo que eu queima um pouquinho aqui. Pra eu dar uma secada. O sol tá batendo forte aqui, ó. Tem até um mosquito meio tonto aqui. Um pingo, né, pingo? Oi, pingo. Ó, gente. A minha torrada ficou pronta, ó. Ó. Tá vendo? Que delícia. A maioria já tá comendo, ó. Ó. Fim de tarde, né? Comecinho de noite. Quase sete horas. Coloquei meiazinha de frango aqui. Não sei se minha sogra vai me posar aqui. Mas esse é um vlog pra vocês. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Passam os canais parceiros. Links tá tudo aqui embaixo pra vocês conhecerem os canais, tá? No canal da Duda tem novidade. Tem... Ela ensina a fazer sandalinha, chinelo bordado, né? Que fala que coloca aquelas pérolas. Bem legal a Duda, tá? Tem o canal da Vida 2,5, gente. Que ela tem novidade lá sobre construção. Diário da construção. Diário da reforma. Vão lá ver como vai ficar a casa dela. Simplesinha, tá? Também, gente. Falando em torradinha. Tem o canal da NET Dicas e Receita. Vão lá no canalzinho dela. Também ajudar a amiga a bater sem inscrito. Hashtag VimPelaRafa, tá, gente? Que eu vou tá vendo lá, tá? Ou responder no comentário, obrigada. Ou curtir no comentário, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau. E hashtag aí. Coloca a hashtag que eu falei no meio do vídeo, hein? E vamos bater 200 comentários aqui. Comentar bastante mesmo. Vamos dar um beijo e um queijo.